E que é super adiu-tiu! Ah, adiu-tiu, adiu-tiu! Ah, olá, pessoal! Oi, Barney! Estou vendo o que estão pintando! O que acha do meu desenho? Vamos ver! Ah, é uma ilha bonita em um mar azul! Ah, eu quase consigo ouvir as gaivotas! Olha só isso, Barney! Eu pintei um carro de corrida! Ah, estou vendo! É um carro de corrida vermelho disparando pela pista! Eu quase consigo ouvir o motor! É mesmo? Oh, Barney, vem ver o meu desenho! Olha, é um foguete! E a gente quase consegue ouvir a decolagem dele! Nossa, como foi alto, seu Will! Oh, na verdade, BJ, eu acho que isso foi um trovão! Ah, oi, pessoal! Ah, está chovendo lá fora! Oi, Baby Bop! Ah, mas não vai chover por muito tempo, maninha! A gente pode brincar até ela parar! Mas o que a gente pode fazer? Oh, é uma boa pergunta! Do que é que podemos brincar em um dia chuvoso? Oh! Um dia chuvoso eu posso brincar! Esperando pelo sol podemos nos divertir! Se o céu está cinza eu não vou chorar! Mesmo assim ainda vou brincar! Posso montar um quebra-cabeça? Um castelo eu posso construir! Podemos desenhar! Com um cãozinho brincar! Tem muitas coisas que podemos fazer! No dia chuvoso eu posso brincar! Esperando pelo sol podemos nos divertir! Se o céu está cinza eu não vou chorar! Mesmo assim ainda vou brincar! Faz-se conta que eu estou no oceano! De carrinho eu posso também brincar! Existem muitas histórias que podemos ler! Numa nave espacial as estrelas posso ver! Um dia chuvoso eu posso brincar! Esperando pelo sol podemos nos divertir! Se o céu está cinza eu não vou chorar! Mesmo assim ainda vou brincar! Mesmo assim ainda vou brincar! Ah, ouçam! Eu acho que parou de chover! É mesmo? Acho que tem razão! Vai lá ver! Eu vou lá fora ver! Daqui a pouco eu volto! Olhem! Estou vendo um arco-íris! É o mais bonito de todos que eu já vi! Depressa! Depressa pessoal! Depressa! Venham ver! Venham ver o arco-íris! O arco-íris! Puxa, puxa! Deixa eu ver! Mas cadê o arco-íris? Mas ele estava ali há um segundo! Os arco-íris não duram muito, Baby Bop! Mas muitos outros ainda virão! Já que parou de chover, que tal brincarmos? Tá legal! Tchau! Eu gostaria que ele voltasse! Ele tinha muitas cores lindas! Havia vermelho! Igual a cor dessas flores! Aham! E havia verde! Igual as folhas das árvores! E laranja! Igual a... Ah, aquela tinta do avental do BJ! E porcura, amarelo e verde! Maninha! E também tinha... Eu tenho cócegas! Para! Você sabe que eu tenho cócegas! Ah, desculpa, BJ! Ai! Ai! Eu gostaria de ter o meu arco-íris de volta! Ou talvez você consiga! Como? Você pode pintar o seu próprio arco-íris! Posso? Claro, maninha! Nós temos muito papel! Você pode pintar seu arco-íris! Então eu vou pintar um arco-íris bem grande e bem alto! Do tamanho de um de verdade! Nossa! Vamos, vamos! Legal! Vamos! Está ficando divertido! A Baby Bop vai precisar de muitas cores! Vocês gostam tanto de cores quanto eu! Ah! Ah! Colorindo as coisas, bem feliz eu vou! É como um arco-íris, colorido dando um show! Oh! Colorindo dando um show! Olhar ao redor me faz sorrir, eu posso perceber! O floco da neve é a bomboleta! Como é bonito de ver! Colorindo as coisas, bem feliz eu vou! É como um arco-íris, colorido dando um show! Colorindo dando um show! Minhas roupas são coloridas, e quando eu vou usá-las! Rosa, vermelho, amarelo, tenho que combiná-las! Colorindo as coisas, bem feliz eu vou! É como um arco-íris, colorido dando um show! Oh! Colorindo dando um show! Pronto, maninha, aqui está o resto das tintas! Ah, vejam todas essas cores! Nós vamos pintar o arco-íris mais lindo de todos os tempos! Ah, eu acho que está faltando uma cor, Baby Bob! Ah, vamos ver! Temos vermelho, azul, laranja, púrpura e verde! É, mas você precisa de mais uma! Oh! Você sabe que cor está faltando, hã? Ah, já sei, já sei! É o amarelo! Como meu cobertor de amarelo! É isso mesmo, Baby Bob! Meu cobertor é todo amarelo! Eu gosto mais dele do que doce de marmelo! Com seu cobertor só tem alegria! Com seu cobertorzinho fica noite e dia! Com meu cobertorzinho fico noite e dia! Ela gosta mesmo dele! Ela adora esse cobertor! Ele é macio como um grande marshmallow! O que eu mais gosto é que ele é todo amarelo! Com seu cobertor só tem alegria! Com seu cobertorzinho fica noite e dia! Com meu cobertorzinho fico noite e dia! É, claro que gosta! Ela até dorme com ele! Ele é macio como um grande marshmallow! O que eu mais gosto é que ele é todo amarelo! Com seu cobertor só tem alegria! Com seu cobertorzinho fica noite e dia! Com meu cobertorzinho fico noite e dia! É pra você, Baby Bop! Ai, obrigada, David! Agora você tem todas as cores de que precisa pra fazer um arco-íris! Parece uma tarefa muito difícil, maninha! Eu acho que você vai precisar de ajuda! Tem razão! Vamos pedir a alguns de nossos amigos pra nos ajudarem! Ah, está bem! Quem que quer fazer um grande arco-íris comigo? Eu quero! Eu quero! Eu quero! Isso vai ser muito divertido! Vamos ver qual é a primeira cor! É o vermelho? Gosto do vermelho É a cor de uma maçã Laranja É a cor de uma laranja Amarelo Amarelo É a cor do sol 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 Verde É a cor das árvores e da grama do chão Tem o azul do céu Rosa me dá muita emoção Emoção E quando colocamos lado a lado as cores Vamos ver Um arco-íris Muito lindo de se ver Ver, ver Gosto do vermelho É a cor de uma maçã Laranja É a cor de uma laranja Amarelo Amarelo É a cor do sol 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 E o verde É a cor das árvores e da grama do chão Tem o azul do céu Rosa me dá muita emoção Emoção E quando colocamos lado a lado as cores Vamos ver Um arco-íris Um arco-íris Um arco-íris Muito lindo de se ver Prontinho Conseguimos Fizemos o arco-íris mais bonito do mundo inteiro Prontinho Ah, meu arco-íris Ah, meu arco-íris Tá indo embora, tchau Ah, desapareceu Ah, meu arco-íris Eu vou sentir tanta falta Foi como um arco-íris de verdade, babybó Ele ficou iluminando o nosso céu com cores lindas Não liga não, maninha Vem, a gente vai pintar outra coisa Vamos Está bem, PJ Daqui a pouco eu vou entrar O que é aquilo ali? Ah, parme O meu arco-íris voltou É, claro que voltou Ele é isto Cuidado Você pode assustar ele Ele não é maravilhoso, parme? É, é a coisa mais linda que eu já vi É, maninha Ah, você não vem Já vou, BJ Espera só mais um pouquinho, parme Muito, muito, muito Obrigada por tudo, filho Não precisa agradecer, babybó Eu vejo você mais tarde Está bem Tchau, arco-íris Eu vejo você mais tarde, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Nós vemos um arco-íris todos os dias É isso que faz com que eles sejam tão especiais E eles são mais especiais ainda Quando podemos vê-los com alguém que amamos Amo você Você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço E um beijo te direi Meu carinho é pra você Aqui tem outra pegada vermelha Pra que a gente saiba por onde caminhar E a outra eu vou por Bem aqui Tchau, mãe Até mais tarde Pegadas? Até onde será que vão? Uma pegada azul 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 Vermelha 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 Oi, Sarah Oi, Mário Ei, por que está colocando essas pegadas no chão? Servem como guia até o vagão principal Ah, já entendi Vão mostrar a todos como chegar a nossa coleção de cores Isso mesmo E esta é a última pegada Amarela Ei, quantas pegadas você pôs no total? Eu tenho certeza Vamos contar? Claro Brincar ao ar livre é sensacional Está um belo dia como brilha o sol Olhando para baixo vejam o que vi Três pegadas azuis Eu descobri Uma, duas, três Uma, duas, três Três pegadas azuis Eu descobri São azuis Eu posso ver Mas estou olhando algo diferente Eu olhei para baixo e descobri Seis pegadas vermelhas na minha frente Uma, duas, três Quatro, cinco, seis Seis pegadas vermelhas Na minha frente Contar coisas Eu gosto Podemos contar juntos Um, dois, três Contar coisas Eu gosto Nós podemos contar outra vez Contar coisas Eu gosto E com meus amigos também vou contar Contar coisas Eu gosto Começo e não quero parar Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Que divertido Ah, é mesmo Oi, 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 todo mundo Oi, Sara, oi, Mário Que bom ver vocês Mas o que é isso que eu estou vendo por aqui, hein? Olha, são pegadas Estão esticando o caminho até o vagão e a coleção de cores Ah, coleção significa muitas coisas diferentes juntas Isso mesmo Você tem que ver a nossa coleção Mas é claro que eu vou Vem com a gente E a parte que vai ser muito divertido Puxa vida Isso aqui vai ser genial Oi, Barney Oi, pessoal Oi, Tony Nossa, eu adorei o que você fez com esse lugar, rapaz É, mas eu não fiz sozinho Todos nós trouxemos coisas pra coleção de cores É, eu estou vendo Bom, aqui tem muita coisa vermelha E aqui, aqui tem muita coisa azul Agora aqui Aqui só tem duas coisas amarelas Nós precisamos de mais coisas amarelas É, também acho Mas primeiro, por que você não dá uma olhada nas coisas vermelhas? Com muito prazer Bom, tudo isso aqui é bem vermelho Um chapéu vermelho e um carro de bombeiros Nossa! E também alguns morangos Que maravilha! Que legal Essas maçãs são vermelho escuro E esse regador é vermelho claro Mas os dois são vermelhos, certo? Claro, Tony O vermelho escuro e o claro São tons diferentes da cor vermelha Você gostaria de ver a nossa coleção azul? Mas é claro que sim! Vejam só Aqui tem uma borboleta azul E aqui tem flores azuis Tem até um desenho de uma grande bala azul Olha que legal Este jeans é azul escuro E este gorrinho é azul claro É isso aí! Azul escuro, azul claro Esses são diferentes tons da cor azul Bom, agora vamos ver que outras coisas azuis tem por aqui Eu vou dar uma olhadinha Espera um pouco Aqui tem uma coisa que não é azul Eu sei, mas é que nele tem um poema sobre o menino de azul, Bar Aham O menino de azul, sua corneta tocou a ovelha e a vaca no campo deixou Pra onde ele apõe? Não estou vendo cuidar Está sobre o feno, dormindo a sonhar Nossa, que legal E eu sempre gostei de poemas Legal, porque eu trouxe mais uma coisa pra nossa coleção de amarelo Ah, muito bom É um livro com um poema sobre um pássaro amarelo Ai, que belo Que coisa mais linda Então, cante o poema Uma linda ave amarela a Maria tinha E quando ouvia seu doce canto Maria sorria Esse canário ela levava sempre que saía E as pessoas que o ouviam também se divertiam E aqui vem um enorme canário de azul amarela É que sou eu Olha só como eu fico bonitinho de canaria O canário da Maria era bonitinho E batia suas asinhas Com todo carinho Obrigado Esse canário ela levava sempre que saía E as pessoas que o ouviam também se divertiam Que divertido que é ser um passarinho Mas o que foi isso? O que foi isso? O que? Vocês acham que pode ser um canário de verdade? Oi, eu não sou nenhum canário Eu sou a Baby Mó Oi, Baby Mó Oi, amiguinhos Obrigada Puxa Olhem só quantas cores bonitas No vagão tem uma coleção de cores Um montão de coisas diferentes Que são vermelhas, azuis, amarelas Você quer ver, Baby Mó Claro, é claro que eu quero Por favor, eu adoro as cores Ah, eu também As cores fazem com que o mundo Parece um lugar mais feliz ainda Aham Adoro ver as cores Em qualquer lugar Que bonitas O mundo é como um arco-íris Colorido a brilhar Azul Sim, colorido a brilhar Olha o amarelo Muito bem Corre bem ao seu redor E o mundo colorido verá As borboletas e as árvores E o nosso mundo se colorirá Sim, veja só Adoro ver as cores Em qualquer lugar O mundo é como um arco-íris Colorido a brilhar Sim, colorido a brilhar Minha roupa tem muitas cores Também gosto do vermelho É Outros dias me visto assim Todas ficam bem em mim Adoro ver as cores Em qualquer lugar Que bonito O mundo é como um arco-íris Colorido a brilhar Sim, colorido a brilhar Tem aves de todas as cores E eu gosto de vê-las voar Nos bosques temos muitos verdes E no céu muitas cores Vai achar São bonitas Adoro ver as cores Em qualquer lugar O mundo é como um arco-íris Colorido a brilhar Sim, suri a brilhar Olha, ali está a nossa amiga A senhorita Jo Vamos lá dizer oi pra ela Vamos lá ver as cores Vamos, que pressa Vamos lá, vamos lá Oi, senhorita Jo Oi, senhorita Jo Oi, meninos É maravilhoso ver vocês O que está pintando hoje? Bem, Sara Estou trabalhando numa coisa muito bonita Que eu vi aqui no parque E a gente pode saber o que é? Nossa senhora Tem tantas cores pra pintar Ai, eu adoro o amarelo É minha cor favorita E a cor do meu cobertor Sim, isso mesmo E vocês aí Que cor vocês preferem? Vermelho? Azul? Ou amarelo? Vermelho! Vermelho! Tem um nariz vermelho Nossa cor favorita é Azul! Eu estou desenhando um céu azul Esse bebê tem os sabias azuis Eu tenho tinta azul Nós gostamos do amarelo Amarelo! Alô? Alô? Eu vou desenhar só o amarelo O ônibus da escola é amarelo Fizemos uma coleção de cores Está lá no vagão principal Que ideia fantástica! Mas ainda não terminamos Nós precisamos de mais coisas amarelas Terminamos É, só temos duas cores Olha, olha, olha Aqui tem muitas coisas coloridas nesse parque É, talvez a gente encontre algumas, hein? Por exemplo, muitas flores são amarelas Amém! 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 Eu posso ir buscar uma flor amarela? Ah, vamos todos juntos Assim vai ser muito mais divertido O que faz a flor ser tão bela? Com ela eu me sinto bem A flor fica mais bonita também Quando é dada pra alguém Verde e amarelo nos dão mais encanto Roxa e azul, vermelho e branco Eu quero todas de uma só vez Pra dividir com vocês São lindas! O que faz a flor ser tão bela? Com ela eu me sinto bem A flor fica mais bonita também Quando é dada pra alguém A flor ter feito um perfumo ao ar As margaridas a desabrochar Eu quero todas de uma só vez Pra dividir com vocês Com vocês! Olha, ali tem uma flor amarela Que bonita! Ela é bem amarelinha É mesmo, olha só! Mas está tão bonita crescendo ali Que não deviam nos arrancá-la É isso aí! Você tem razão, Sora! É mesmo, você tem razão! Então, onde vamos encontrar coisas amarelas? Vamos ter uma flor amarela em nossa coleção Onde será? Eu não teria tanta certeza disso O que faz a flor ser tão bela? Com ela eu me sinto bem A flor fica mais bonita também Quando é dada pra alguém Alguém Quando é dada pra alguém Gostosa! É o quadro de uma flor amarela E é de vocês! Tenham cuidado A tinta ainda está fresca Puxa, que legal! Obrigado, senhor É hora de dar Obrigada, obrigada Temos que colocá-la na nossa coleção Que grande ideia! Logo, logo Eu irei visitar sua famosa coleção de cores Mas é claro Vai, até logo Obrigado de novo Tchau Tchau, Barbie Tchau E aí, como ficou? Perfeito! Olha só A coleção de amarelo Está ficando muito legal E você? O que você achou, Sara? Sara? Ei, vejam Ela está fazendo flores Isso é muito bom Mais coisas amarelas Que maravilha! Estou fazendo com papel crepom Assim Ah, eu estou vendo Primeiro Eu pego um pedaço quadrado de papel Aí depois eu dobro pela metade Para que as pontas se encontrem Depois mais uma vez Para ficar parecendo uma pirâmide Que legal Parece muito fácil Depois a gente desdobra Aí fazemos com que esta ponta fique com a de baixo Interessante E fazemos o mesmo do outro lado Poxa, você é muito boa nisso, hein? Olha Na linha a gente dobra Ah, tem que dobrar ali Nossa, que linda E desenha metade de um círculo Metade de um círculo Ó, ó Cuidado com a tesoura, hein? Depois a gente corta Sensacional Parece uma casquinha de sorvete Ih, eu adoro sorvete E aí a gente desdobra Nossa E forma as camadas das flores Depois a gente faz mais três camadas É bem fácil E retorce a parte de baixo Muito legal Até formar uma flor Olha, que linda Que legal, Sarah Ficou lindo Uau Elas vão ficar lindas A nossa coleção Mas nós ainda precisamos de mais coisas amarelas É sim, você tem razão Eu já sei, eu já sei, já sei, pessoal Você teve alguma ideia, Baby? Sim, podem usar o meu cobertorzinho É mesmo, é? Sim, mas tenho muito cuidado Ele é muito especial O meu cobertorzinho é tudo amarelo Eu gosto mais dele do que doce de marmelo Com seu cobertorzinho Só tem alegria Com seu cobertorzinho Fica noite e dia Com meu cobertorzinho Fico noite e dia Vai ficar muito bonito em cima da mesa O meu cobertorzinho É tudo amarelo Eu gosto mais dele do que doce de marmelo Com seu cobertorzinho Só tem alegria Com seu cobertorzinho Fica noite e dia Com meu cobertorzinho Fico noite e dia Dá pra perceber o quanto você gosta do seu cobertor? Ah, tá bom Vocês podem ficar com ele É a coisa mais amarela que existe É muito bonito da sua parte Emprestar o seu cobertor por um tempo, Baby Bop Muito legal É sim Ah, eu faço isso com muito prazer Mas não vai ser por muito tempo Não é mesmo? É claro que não Talvez a gente empreste alguma coisa pra você enquanto isso Pra não ficar sentindo saudade Ah, é? Mas como que é? Eu não tô entendendo Alguma coisa como... Ah, é estatuação Ai, mas que bonitinha É quase do tamanho do seu cobertor Quer experimentar ela agora? Tá bom, pessoal Eu tive uma ideia Bom, você gosta de cantar em volta das roseiras com seu cobertor, não é verdade? Sim, eu deixo ele cair numa parte da música Então vamos tentar Vamos ver se agora você gosta de cantar com a toalha É, minha cadeia Feito a ganha Vai ser legal Vamos fazer uma roda em volta da roseira Gira, gira e vai pro chão Vocês viram? Nossa, Patio, deixa o meu cobertor cair Agora vamos fazer isso na ponta dos pés, hein? Girando nas pontas dos pés Em volta da roseira Gira, gira e vai pro chão Aqui está, Baby Bob Obrigada Acho que eu vou fazer mais flores Que ótima ideia, Sarah Ah, isso mesmo, Sarah E você, gostou da toalha vermelha, Baby Bob? Bom, Barney, é divertido deixar ele cair Ah, que bom Mas não é como o meu cobertorzinho de verdade E você, por acaso, queria experimentar outra coisa? Sim, por favor, Barney Vamos lá, Baby Bob Vai ser muito divertido O que você achou desse cobertor, Baby Bob? Nossa Não é muito azul É, e o azul é uma cor muito bonita Bom, está bem Olha, o seu cobertor amarelo ajuda você a dormir de tarde Por que que não vemos esse aqui também faz isso, hein? Bom, eu vou tentar Então vamos lá Por aqui Se você está cansado Ouça o meu recado E não terá mau humor Turmirá tarde e poderá Fazer-lhe um grande favor Você terá mais energia E bom humor Se sentirá melhor Vai ver! Todos necessitam descansar Ninguém pode duvidar Todos necessitam descansar Os sorrinhos temos que fechar E ao despertar verá que o mundo mais bonito lhe sorrirá Todos necessitam descansar Só assim se recuperará Todo mundo perde tempo Um momento pra parar Para poder descansar Se você está cansado Ouça o meu recado E não terá mau humor Turmirá tarde e poderá Fazer-lhe um grande favor Você terá mais energia E bom humor Se sentirá melhor Porque todos necessitam descansar Ninguém pode duvidar Todos necessitam descansar Só assim se recuperará Todo mundo deve ter Um momento pra parar Para poder descansar Todos necessitam descansar Só assim se recuperará Todo mundo deve ter Um momento pra parar Para poder descansar Todo mundo deve ter Um momento preparado Para poder descansar Para poder descansar Mas você não está dormindo, Vendipop! É porque esse cobertorzinho é azul, Vendipop! Ah, tá! Já entendi! E que dá um amarelinho O meu cobertorzinho! Ai, que bom! Que bom! Tchau! Mas não vou mais precisar Não, tudo bem! Olha! Olha só que lindo! Você fez todas essas flores? É, eu queria fazer mais E acabou o papel! Bom, às vezes as flores precisam De um pouquinho de ajuda pra crescer Como essa aqui Olha só! Ai, que bonito, Farney! Essa é a melhor coleção de amarelos que eu já vi! E aqui tem uma flor amarela Pra agradecer a sua ajuda! Ai, uma flor amarela! Muito obrigada! Bom, agora eu vou levar meu cobertorzinho pra casa Pra dormir! Eu... Ah, então tchau, Baby Bop! Tchau, Baby Bop! A gente vê que eu vou levar Eu cuide da sua flor! Que demais! A nossa coleção de flores tá pronta! Nós temos muitas coisas azuis, amarelas e vermelhas Vamos mostrar nossa coleção a todos os nossos amigos! Ah, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito! É claro que todos os dias são muito divertidos Quando a gente está com as pessoas que a gente ama! É isso aí! Amo você Você me ama Somos uma família feliz Com um forte abraço e um beijo te direi Meu carinho é pra você Ah, eu amo muito você! Vamos dizer pra todos que vinham ver nossa coleção de cores no vagão principal! Ah, legal! Ah, vocês vão adorar! Olha, vocês fizeram um excelente trabalho! Fizeram assim! Eu amarelo! Até breve! Olha, a gente se vê por aí, tá bom? Até nós! Inventam-se! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto